Eu disse em alguns vídeos passados que os ventos estão mudando, acontece que muita gente acha que os ventos quando estão mudando tem que mudar repentinamente, não é bem assim. A esquerda nos Estados Unidos tem crescido e tem se fixado e a Ocasio-Cortez tem mostrado o caminho. A esquerda na Espanha também tem mudado e adquirido uma nova feição e de novo avançado. É significativo demais, demais, que o grande líder da direita que havia despontado fazendo e acontecendo com o seu neofascismo também agora tenha caído e a Itália de novo mostra que com a direita ela não é governável. Não precisamos dizer nada a respeito da nossa situação aqui embaixo. Macri é o sepulcro do neoliberalismo na América Latina. Pouco tempo, em pouquíssimo tempo, ele aplicou a receita neoliberal e levou a Argentina a uma das suas piores crises econômicas e sociais de todos os tempos. Vai perder para o populismo peronista. Bem, e nós aqui? Nós vamos seguir esse vento ou nós vamos nos perder nos redemoinhos internos à ventania? Muita gente trabalha nas esquerdas mais com fé do que com raciocínio. Eu diria o seguinte, nem com fé, nem com raciocínio. As posições políticas dependem de esperança. Ao lado da esperança, quando você realmente a tem, aí, a reflexão e o conhecimento da realidade do lugar ajuda muito. O que atrapalha as esquerdas brasileiras? Há dois elementos que atrapalham demais as esquerdas brasileiras. Um é o incrível e robusto modelo imitativo. As esquerdas no Brasil viveram muito tempo durante o regime militar e muita gente na esquerda cresceu vendo a direita fazer política, ou seja, o regime militar fazendo política, e aprendeu com o regime militar a fazer política. Até hoje não se libertou disso. O regime militar mentia, censurava. Muita gente na esquerda, principalmente nos canais de esquerda, não consegue se adaptar ao modelo reflexivo. Criam as mesmas bolhas que os bolsonaristas criam. Esses dias os bolsonaristas fizeram a seguinte coisa, puseram uma foto do general Mourão, vestido de militar e puseram lá que ele estava numa frente de combate aos incêndios e proteção da Amazônia, para que não deixasse os estrangeiros dominar a Amazônia. Fake. Os jornais desmentiram. Mas quando você abre o WhatsApp dos bolsonaristas, ou o Facebook dos bolsonaristas, a notícia está lá como verdade, e eles vão repassando, e mesmo eles sabendo que é mentira, eles repassam. Eles precisam acreditar na bolha. A esquerda não chega a tanto, mas ela imita bem. Eu vejo canais de esquerda aí dizendo, barbaridades, 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 quase semelhantes a essa. Lula saindo de dentro de uma cratera e socando o Bolsonaro. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa babaca. Babaca de gente infantil. Sabe o que acontece quando isso prolifera? Acontece que as lideranças de esquerda, elas começam, ao invés de progredir, elas começam a regredir. Elas vão ficando tão infantis quanto a militância. Isso aí, não sou eu que estou dizendo, gente. São os estudos de todas as universidades a respeito da vida política. As lideranças, elas tendem a encostar nos seus militantes. Elas não puxam a militância. A tendência delas é a militância puxá-las. Então, se a militância vai para baixo, se a militância deixa de fazer reflexão e começa a ficar infantil, as lideranças começam a reproduzir esse comportamento infantil. E um comportamento infantil que as lideranças estão reproduzindo, as lideranças de esquerda estão, infelizmente, reproduzindo, e aí, não há culpados. Não é este nem aquele. Tomem cuidado com o que eu estou falando. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, até porque não há motivo para tal. Estou falando o clima. O clima leva a situações. Situações de confronto desnecessárias. Por exemplo, o episódio que houve no Ceará e que imprensas partidárias, ao invés de criarem uma situação favorável, começam a criar uma situação de briga que não houve, que não existiu, e é desfavorável. Foi o episódio do Ciro com o Haddad. Ciro e Haddad são amigos. Tirem da cabeça essa história de que eles são inimigos porque nunca foram. Se tem uma pessoa para conversar com o Ciro dentro do PT, é o Haddad. E o Ciro sabe disso. A mesma coisa em relação ao inverso. Se tem uma pessoa que quer conversa com o PT, é o Ciro, se for o Haddad. Então, todas essas brincadeiras de canais de esquerda e querendo fomentar divergências entre ambos, é babaquice de gente infantil. Primeiro, gente, o Ciro está consciente e sempre esteve consciente de que o Lula é uma grande liderança que fez um projeto de Brasil onde o pobre conseguiu melhorar de vida. Veja, durante muito tempo houve a ideia de que o pobre moreolou de vida pelo Bolsa Família. Hoje, todos os economistas mostram que foi pelo salário mínimo pela venda de commodities. Ciro sabia disso. Agora, Haddad também sabe disso. Haddad fez uma entrevista com a Laura Carvalho em pleno clima de amizade, sabendo claramente que o livro da Laura Carvalho é um ataque frontal à ideia do Lula milagroso, porque ela chama aquele período do Lula de milagrinho, ou seja, um falso crescimento que veio muito mais por contingências externas do que por uma política elaborada do PT. Então, as críticas estão amadurecendo, as posições estão amadurecendo, cada um está reconhecendo as suas limitações. No entanto, este episódio é explorado por canais de esquerda como sendo um episódio infantil, e quem o explora é que é infantil. Porque quando o Haddad chegou, a militância do PT gritou Lula livre. E o Silvio se levantou, não em oposição a isso, mas para cumprimentar o Haddad. Então, foi um clima completamente amistoso. quem de nós hoje iria se contrapor ao grito Lula livre? Independentemente se você quer o Lula como liderança ou não. Independentemente disso, qualquer pessoa de bom senso que olhou a maneira como o The Intercept mostrou quem é Moro e a maneira como o Moro julgou todas as coisas, sabe que Lula livre é uma frase necessária. Não necessária só para o Lula, necessária para nós. Não porque nós queremos o Lula ou não queremos como líder, mas simplesmente por uma questão de que nós não queremos esta justiça fajuta do Moro. Então, essa questão é ponto pacífico. Agora, há outras questões. Quais? Não é preciso uma frente de esquerda antecipada. Frentes de esquerda se fazem no segundo turno de uma eleição. quando ela é antecipada há sempre a hegemonia de um partido sobre os outros e aí você tem um afunilamento de propostas muito cedo. As propostas nem estão amadurecidas, não estão conversadas, ninguém ficou sabendo delas e de repente umas já desaparecem para confluir em termos de consenso. isso é a pior desgraça que pode acontecer para a esquerda. É preciso que o PSB, o PDT, o PT, o PCdoB, a Rede e outros deputados tenham as suas propostas claras, postas na sociedade e fomentadas em discussão. Sem isso, meu amigo, querer elaborar uma frente de esquerda antecipadamente, você vai perder em riqueza intelectual e vai chegar enfraquecido na eleição. Se não se aprende isso, não se aprende nada em política. Então, este momento agora é o momento de encontros. Encontros, encontros, encontros. e é o momento de divergências. Divergências, divergências, divergências. Só que essas divergências precisam ser adultas. Elas não podem ser feitas em cima de birrinhas, como se quis fazer aí, tentando jogar o Ciro contra o Haddad e o Haddad contra o Ciro, porque isso não existiu. As esquerdas vão poder fazer uma frente interessante nas próximas eleições. se elas não se aproximarem dessa militância que quer fazer birrinha. Essa militância que quer fazer birrinha não funciona. E ela só puxa os candidatos para baixo, ela não deixa os candidatos refletirem as suas próprias propostas. e elas gastam energia à toa em cima dessas birrinhas. É preciso que cada vez mais o Ciro, o Haddad e várias outras lideranças de esquerda se encontrem e possam debater. E mesmo que surgir alguma rusga aqui e ali por conta dos amores ao Lula, não tem problema. O problema é quando essas rusguinhas são priorizadas pela militância e ao invés de priorizar o conteúdo das divergências. Esse é o meu recado, gente. Nós vamos ter que viver civilizadamente entre as esquerdas. Ninguém nas esquerdas deve falar coisas dos quais vai se arrepender lá na frente. E não me venham aqui no canal e falam foi o Ciro, foi o Haddad, porque se vocês fizerem isso nesse canal vocês vão estar reproduzindo aquilo que eu estou chamando de infantilismo. Não façam isso. Vamos ser adultos, gente. Vamos pegar propostas. Vamos pegar propostas. Vamos pegar análises econômicas das várias frentes da esquerda. É só isso que vai fazer com que a gente possa ir com os ventos. Se não fizermos isso, os ventos vão aprontar para a esquerda. Mas nós vamos ficar no redemoinho. E aí, meu amigo, vamos passar vergonha de novo de perder para analfabetos que estão na direita hoje. Do Kim Catupiry, passando pelo Mamãe Falei, passando pela Janaína e chegando na bosta maior chamada Bolsonaro. Perdemos para esses caras e ainda estamos querendo fomentar a picuinha entre nós? Paciência. Temos que ser adultos. Isso não é a união das esquerdas. Isso é o contrário. É uma proposta de divergência entre as esquerdas. Divergência adulta. Só a divergência adulta em cima de propostas é que vai fazer com que as melhores propostas canalizem uma frente de esquerda lá pra frente no segundo turno e só no segundo turno. Daqui a pouco eu volto.